E eram duas crianças voando, vivendo a vida De mãos dadas a... Só Deus sabe o que vivem Só Deus sabe o que vivem Elas são duas crianças Caminham numa estrada de mãos dadas Só Deus sabe o que vivem A ausência do amor A ausência De quem no mundo as pôs A ausência De quem neste mundo as trouxe Trouxe eu sei Oh... Eu sei Quanto mais falamo em mudar o mundo Mundo Vidas impossíveis De mudanças De mudanças Só Deus sabe o que elas passam Mundo 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 E as vidas que, de mãos dadas, caminham numa estrada construída pelo passado. O passado, o passado, sem porazão, existas. O passado, sem porazão, existas. E as vidas que, de mãos dadas, caminham numa estrada feita pelo passado. O passado, sem porazão. O passado, sem porazão. O passado, sem porazão.